Você já foi de azedas, meus contatos Já revirou todas as conversas de cima pra baixo Não viu foto, não viu vídeo, não viu nada suspeito Mas o erro do errado é achar que faz tudo direito Mais um detalhe não escapou do seu olho Ela cismou com um contato diferente e disse Fala com ela agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem De provar o que você vale ou de me perder Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem De provar o que você vale ou de me perder Aí eu vou fazer o que eu me enferrei Amigas e amigas Mas essa história também pode acontecer diferente Mais um detalhe não escapou do seu olho Ela cismou com um contato diferente e disse Fala com ela agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Manda um oi aí pra eu ver Se o nada vê Se o nada vê Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder O que ela vai responder Você dá uma mensagem De provar o que você vale ou de me perder Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada vê Se o nada vê Se o nada vê Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem De provar o que você vale ou de me perder Aí não teve o que fazer Aí eu vou falar o que LG Produções CD recordes Dona Chivisson Hoje eu acordei Com a vontade de mandar um texto Do tamanho do mundo Mas eu não mandei Escrevi Apaguei Escrevi Apaguei Eu nem sei Quantas vezes O meu dedo foi Não enviar Eu desviei Se eu mando o que eu penso A gente não volta Aí a foto dela some na hora E se eu conheço bem aquela rancorosa Vai ter copo, vai ter foto Com legenda, vida nova E toda vez que eu vou pra deixar Ela Eu deixo quieto Mas que às vezes Dá vontade De mandar pra longe Eu chego mais perto E toda vez que eu vou pra deixar Ela Eu deixo quieto Mas que às vezes Mas que às vezes Dá vontade De mandar pra longe Eu chego mais perto Não sei o que ela fez comigo Sou um covarde assumido E o medo de te perder Os meus argumentos começam perdidos Ai, quem diz que eu envio? Tem que ter muita coragem numa hora dessa Oh, sentimento Edom Ferraz Pra amar e beber Se eu mando o que eu penso A gente não volta Aí a foto dela some na hora E se eu conheço bem aquela rancorosa Vai ter copo, vai ter foto Com legenda, vida nova E toda vez que eu vou pra deixar Ela Eu deixo quieto Mas que às vezes Dá vontade De mandar pra longe Eu chego mais perto E toda vez que eu vou pra deixar Ela Eu deixo quieto Mas que às vezes Dá vontade De mandar pra longe Eu chego mais perto Não sei o que ela fez comigo Sou um covarde assumido E o medo de te perder Os meus argumentos começam perdidos Ai, quem diz que eu envio? Traga outra gelada pra nós aí, uai! Traga outra gelada pra nós aí, uai! No mesmo rolê No mesmo rolê Que eu, minha ex e você Ela vai fazer raiva Mas não se estressa Me beijar Me beijar na boca Ainda tem muita festa Qualquer ida no banheiro A gente se toma Que eu, minha ex e você Ai, vai ser a hora certa Pra te apresentar Oh, eê! Oh, eê! Oh, eê! Oh, eê! Oh, eê! Eu acertei Chego Uh, eê! Uh, eê! Oh, eê! Oh, eê! Oh, eê! Pela primeira vez Do meu lado esquerdo Tem alguém que me ama direito Traz uma gelada pra nós bebê Bota sentimento pra quem tá amando E cachaça pra quem tá sofrendo Não vai chorar Ela vai fazer raiva Mas não se estressa Me beija na boca Ainda tem muita festa Qualquer ida no banheiro a gente se tromba Aí vai ser a hora certa pra te apresentar Esse aqui é meu acervo Agora eu acertei em cheio Pela primeira vez do meu lado esquerdo Tem alguém que me ama direito Pela primeira vez do meu lado esquerdo Tem alguém que me ama direito Eitor Eitor Ferraz Dedo no volume boneco Abração pra galera dos paredões Me abraçar Ao mesmo tempo não me sinto abraçado Parece que você é um fantasma nessa casa Te ver ou não te ver Pra mim não tá mudando nada Me assusta ter você E mesmo assim fazendo falta Se seu amor acabou Se seu amor acabou E tudo esfriou Se eu morri pra você Deixa eu viver Deixa eu viver Deixa eu viver Me abraçar Ao mesmo tempo não me sinto abraçado Você me beijar Ao mesmo tempo não me sinto beijado Parece que você Parece que você é um fantasma nessa casa Te ver ou não te ver Pra mim não tá mudando nada Me assusta ter você E mesmo assim fazendo falta Se seu amor acabou E tudo esfriou Se eu morri pra você Deixa eu viver Deixa eu viver Se seu amor acabou E tudo esfriou Se eu morri pra você Deixa eu viver Deixa eu viver Traz uma gelada pra nós Bebê Feche os olhos Tiro a roupa Tiro a roupa Escolto a boca Tenho medo Que acalma Meu desejo Que me leva Até o céu Surteu Surteu Bom demais Bom demais Pena que toda vez A gente faz amor Eu me sinto mal Você já tem alguém E acha normal A gente faz amor Eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo Meu desejo é imortal Até o céu Até o céu Surteu Surteu Bom demais Sendo aqui Sendo aqui toda vez A gente faz amor Eu me sinto mal Você já tem alguém E acha normal A gente faz amor Eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é imortal Dedo no volume Boneco Bota no meia doze Vamos comer água E traz outra Pra nós beber Aí uai Bem gelada Vai chorar Em Tom Ferraz Todo mundo tem um amor Que quando deita E olha pro teto Tem a pergunta Será que se fosse hoje A gente dava certo Um episódio que nunca Vai ser lançado Um álbum incompleto Uma história que para Pela metade Se imagina o resto Tem saudade Que toma Que toma Que toma Conta de mim E não me dá Remorso Nem raiva Nem ódio Da pena do fim E agora o nosso quadro Casando Casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gato A filha boiadeira Nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor Toma conta de mim Toma conta de mim Toma conta de mim E não me dá Remorso Nem raiva Nem ódio Da pena do fim E agora o nosso quadro Casando na igreja Casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gato A filha boiadeira Nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo Não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo Não sendo a vida inteira Mesmo assim A vida inteira Vai ser amor Volta pra mim e vira Heitor Ferraz Heitor Ferraz Vai chorar Terminou Espalhou pra todo mundo Enchei uma boca pra dizer Que tá feliz e me perder E que seu beijo vai virar assunto Mas o assunto é fiel Aparecendo de mãos dadas Contra alguém Jogando na sua cara Que eu te superei Doeu Eu sei Até parou de conversar Fechou a cara e não parava de me olhar E eu vi de longe sua volta por cima Indo de água abaixo Tô assistindo a minha Porque quando cê me viu Seu brilho subiu Sua noite acabou Passar vergonha ao vivo É pouco pra falar dor Porque quando cê me viu Seu brilho subiu E pra minha sorte Cão que late não morde Cão que late não morde Vai chorar Traz uma gelada pro nosso bebê Mais um assunto foi eu Aparecendo de mãos dadas Contra alguém Jogando na sua cara Que eu te superei Doeu Eu sei Porque quando cê me viu Seu brilho subiu Sua noite acabou Passar vergonha ao vivo É pouco pra falar dor Porque quando cê me viu Seu brilho subiu E pra minha sorte Cão que late não morde Cão que late não morde Dedo no volume Dedo no volume boneco Traz uma gelada pra nós beber Pizinho Dedo no volume E aí waaay Foi mal aí, se eu não sei te chamar de ex É que a fila travou nas tuas leis Não tô implorando pra você voltar pra mim Mas se quiser vir Tem muita coisa sua nesse guarda-roupa Não quero jogar, pode começar do zero Meu Dego, ainda te amo Meu Dego, ainda te quero Tem muita coisa sua nesse guarda-roupa Não quero jogar, pode começar do zero Meu Dego, ainda te amo Meu Dego, ainda te quero Traga a gelada pra nós beber, aí Bota no B12 e vamos comer água Vai chorar, é Foi mal aí, se eu não sei te chamar de ex É que a fila travou nas tuas leis Não tô implorando pra você voltar pra mim Mas se quiser vir Tem muita coisa sua nesse guarda-roupa Não quero jogar, pode começar do zero Meu Dego, ainda te amo Meu Dego, ainda te quero Tem muita coisa sua nesse guarda-roupa Não quero jogar, pode começar do zero Meu Dego, ainda te amo Meu Dego, ainda te quero Abre a maizca caro sol Entou o Ferraz Entou o Ferraz Bota o sentimento, big Só Deus sabe o que o meu olho vai chorar pra te esquecer Vai doer Mas eu vou ter que te tirar da marra do meu coração E eu vou ter que dar um tempo e me livrar dessa saudade Se dotar Eu vou ter que engolizar com essa decepção De ter amado muito e seu amor de menos Mas o coração é cego quando o assunto é sentimento Eu te desejo sorte e que seja feliz A gente só não foi pra sempre por um triste É fora saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca quis se vai ser isto meu coração Namorando ou não Namorando é foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas se privar, se é top aqui do meu colchão Namorando ou não Namorando ou não De ter amado muito e seu amor do menos Mas o coração é cego quando o assunto é sentimento Eu te desejo sorte e que seja feliz A gente só não foi pra sempre por um triste É fora saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca quis se vai ser isto meu coração Namorando ou não Namorando é foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas se privar, se é top aqui do meu colchão Namorando ou não Namorando ou não Ei, tô pegando mais Hoje eu queria ser Seu espelho pra quebrar a sua frente na primeira Passada de batom Queria ser seu motorista De aplicativo só pra cancelar Sua corrida Que te deixava lá Queria ser o segurança da voade pra falar Ingressos esgotados Seu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas vão torcer E a pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Eu sei que namorado moça Cadê seu namorado moça E é nessa hora que cê vai sair peito louco Que cê dá as bebidas das amigas da moça E me liga falando me buscar Te amo Me perdoa Você tem namorado moça Cadê seu namorado moça E é nessa hora que cê vai sair peito louco Esquecer das bebidas das amigas da moça Me liga falando me buscar Te amo Te amo Me perdoa Você tem namorado moça Queria ser o segurança da voade pra falar Ingressos esgotados Seu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas vão torcer Suas amigas vão torcer E a pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Sem querer Sem querer Você tem namorado moça Cadê seu namorado moça E é nessa hora que cê vai sair peito louco E é nessa hora que cê vai sair peito louco Esquecer das bebidas das amigas da moça Me liga falando me buscar Te amo Me perdoa Me perdoa Você tem namorado moça Cadê seu namorado moça Cadê seu namorado moça E é nessa hora que cê vai sair peito louco Esquecer das bebidas das amigas da moça Esquecer das bebidas das amigas da moça E me liga falando me buscar Te amo Me perdoa Você tem namorado moça Vai chorar Pereco Perecaus Pereco 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 Traga uma gelada pro nosso bebê aí, ué Vai chorar, ué A casa é sua bonita Tá uma bagunça tipo eu Reflete o caos que mora no meu peito Mas ainda sou seu Eu tô bebendo mais do que o normal Dormindo um pouco e sem comer Saudade se mudou aqui pra casa Pior que ela só fala de você O meu sonho é ver você entrar por essa porta Não pra pegar suas coisas É pra dizer que tá de volta Diz que ao menos vai considerar Talvez Pizar Eu não me vejo sem você Diz que a mágoa vai passar Não tem outro pra ser teu ex Eu nunca vou me acostumar Eu não me vejo sem você Saudade do nosso calor Meu coração tá quase bolorado Meu coração tá quase bolorado Ficou no armário Mas de quem tocou Tá no cantinho em que você deixou Eu tô bebendo mais do que o normal Dormindo um pouco e sem comer Saudade Saudade se mudou aqui pra casa Pior que ela só fala de você O meu sonho é ver você entrar por essa porta Não pra pegar suas coisas É pra dizer que tá de volta Diz que ao menos vai considerar Talvez Eu não me vejo sem você Eu não me vejo sem você Diz que a mágoa vai passar Não tem outro pra ser teu ex Eu nunca vou me perdoar Eu não me vejo sem você Eu não me vejo sem você Saudade do nosso calor Meu coração tá quase bolorado Ficou no armário Mas de quem tocou Tá no cantinho em que você deixou E tô ferrado Esperando na mesa já passou das seis Eu pego o celular e ligo outra vez Mais uma vez você me deixa E esperando aqui E aí me liga Às três da madruga querendo me ver Eu não atendo mas penso em você Fico pensando em você Imagine aí Você e o seu Zé entrando na igreja A Julinha correndo e bagunçando a mesa O padre meio doido querendo cerveja Imagine aí Você me abraçando tirando minha roupa Você tirando selfie beijando minha boca Nós em quatro paredes fazendo loucuras E até na parede as nossas aventuras Traz mais uma pra nós beber ali uai E aí me liga As três da madruga querendo me ver Eu não atendo mas penso em você Fico pensando em você Fico pensando em você Fico pensando em você Imagina aí Você e o seu Zé entrando na igreja A Julinha correndo bagunçando a mesa E o padre meio doido querendo cerveja Imagina aí Imagina aí Você me abraçando tirando minha roupa Você tirando selfie beijando minha boca Nós em quatro paredes Nós em quatro paredes fazendo loucuras Imagina aí Você e o seu Zé entrando na igreja 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 Nós em quatro paredes fazendo loucuras E até na parede as nossas aventuras E até na parede as nossas aventuras E até na parede as nossas aventuras E estou em quatro paredes E sempre me ensinou E nunca Gallo E ainda não se смpeava Se você e o seu Zé entrando Eu amo E ainda não me mudou Byder E ainda não me mudou Agora tá achando que é assim Dizer sim, cê não merece consideração Mas manda a localização Eu tô indo aí, buscar motivo pra chorar de novo Eu tô indo aí, pra pôr meu nome como trouxa na boca do povo Eu tô indo aí, porra com seu batom e a cara de palhaço Falar o meu teu bim pro eu te amo falso Eu tô indo aí, pra volta sem você e com raiva de mim Traz uma gelada pra nós beber, eu vou! Eu tô feliz Agora tá achando que é assim, só instalar o dedo e dizer sim Cê não merece consideração, mas manda a localização Eu tô indo aí, buscar motivo pra chorar de novo Eu tô indo aí, pra pôr meu nome como trouxa na boca do povo Eu tô indo aí, porra com seu batom e a cara de palhaço Falar o meu teu bem pro eu te amo falso Eu tô indo aí, eu tô indo aí, porra com seu batom e a cara de palhaço Falar o meu teu bim pro eu te amo falso Eu tô indo aí, porra com seu batom e a cara de palhaço Eu tô indo aí, porra com seu batom e a cara de palhaço Eu tô indo aí, porra com seu batom e a cara de palhaço Eu tô indo aí, porra com seu batom e a cara de palhaço Quando foi eu quem puxei Pediu pra cuidar, eu não cuidei Era pra amar, traumatizei Ela pediu pra cuidar, eu não cuidei, era pra matraumatizei Eu lembro que prometi que não ia sumir, não ia te deixar E não iria fazer seu olho chorar Juntou um pouco de falha no meu karatê, com a imaturidade da minha parte É assim que uma insegura nasce Hoje ela não consegue confiar em ninguém, se ela vê coisa errada até onde não tem Se ela não consegue se entregar, a culpa é minha, a culpa é toda minha Se hoje ela é fria, eu que esfriei, pode me chamar de otário, eu sou eu sei Se ela tem um pé atrás com todo mundo, foi eu quem puxei Pediu pra cuidar, eu não cuidei, era pra matraumatizei Aí um só dá valor depois que perde Em Tom Ferraz, pra amar e beber Ô sentimento!